Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de Smartband, mais especificamente o modelo F21. Vou falar para vocês as principais funções e características dessa Smartband que está sendo muito bem avaliada lá fora pelos usuários. Se você gostar, o link para a compra está aqui na descrição. E se você se interessa por esse tipo de produto, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque estamos sempre trazendo vídeos sobre os produtos mais procurados aqui no Brasil. Então vamos lá! O modelo F21 tem uma tela de 1.14 polegadas com uma pulseira de silicone com 3 opções de cores disponíveis. Ele tem tecnologia Bluetooth 4.0 e o sistema operacional é compatível com o iOS 8.0 em diante e Android 4.4 ou superior. E dentre as várias funções disponíveis, podemos citar o monitoramento de frequência cardíaca e pressão arterial, que coleta continuamente informações da sua pressão sanguínea e fornece dados valiosos para você analisar a sua condição física. Tem também a função de monitoramento do sono, ou seja, fornece informações importantes para você acompanhar e controlar a qualidade do seu sono. Com um aviso de sedentarismo, quando você estiver ocupado e esquecer do tempo, a pulseira avisa quando você deve se levantar e fazer alguma atividade para melhorar a condição física. O GPS fornece informações sobre velocidade e distância. E essa Smartband ainda tem pedômetro, distância percorrida, consumo de calorias, cronômetro. Além disso, você nunca mais vai perder ligações importantes, porque mesmo que o celular esteja no bolso, ou você esteja ocupado e não veja ele tocar, a pulseira vibra e te avisa quando recebe uma ligação no seu celular. Tem fácil interação com o Facebook, o WeChat, SMS e outras várias notificações. Ainda sobre a interação com o seu smartphone, você também consegue tirar fotos remotamente pela Smartband. Tem vários idiomas disponíveis, incluindo o português. A classificação à prova d'água é IP68. A capacidade da bateria é de 100 mAh. E ela aguenta entre 7 e 10 dias, dependendo do uso. E o método de carregamento é com o cabo de carregamento magnético. E o tempo de carregamento é de cerca de 2 horas. Essas são as principais funções da pulseira inteligente F21. Como eu disse antes, se quiser ver todos esses detalhes ditos aqui no vídeo, o link está na descrição. Se o vídeo te ajudou, curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.